Muito bem, sou Fábio Figueiredo, Vlad, esse é o vídeo semanal aqui no nosso canal do YouTube. Seja bem-vindo, vamos iniciar agora. Solta a vinheta. Eu vou compartilhar aqui a minha tela e a gente vai entender aí os movimentos do Ibovespa e do dólar, tá bom? Bom, semana passada eu não tive acesso a gráfico semanal do Ibovespa, né? Eu tava num lugar com a internet muito ruim, não conseguia carregar o Profit Chart e, infelizmente, a gente não pôde avaliar o gráfico semanal. Mas, né, vamos lá, um pouquinho de análise de retrovisor aqui, né? O que o mercado fez semana passada no semanal, pessoal? O mercado deixou uma barra bem forte, né? Uma barra que engoliu aqui três fechamentos, né? De três semanas atrás. O fechamento da semana passada foi maior que os três fechamentos anteriores. E isso aconteceu numa zona de suporte, tá? A expectativa era que o mercado viesse buscar a média móvel de 20 semanas. Essa semana, pessoal, a gente tem um sinal muito, muito importante, tá? Qual é esse sinal importante? O mercado tá conseguindo fechar acima da média móvel de 20 períodos no gráfico semanal. Isso é um sinal muito autista, tá? É um sinal bastante relevante, tá? Esse fechamento acima da média móvel de 20 tira o mercado no semanal de uma tendência de baixa. Exatamente. Então, no semanal aqui o mercado não está mais em tendência de baixa. Fechando acima da média móvel de 20, essa tendência de baixa, tecnicamente falando, deixa de existir. Óbvio que semana que vem o mercado pode voltar para baixo da média e aí a gente refaz a leitura. Mas hoje, por hora, o Ibovespa consegue fechar acima da média móvel de 20. No entanto, vejam coisas mais interessantes aqui, né? O fechamento dessa semana foi o maior fechamento das últimas 13 semanas, tá? Ou seja, trazendo aqui para o gráfico diário, o fechamento de ontem específico foi o maior fechamento das últimas 60 barras. Isso é um sinal absolutamente autista, tá? Eu fiz, inclusive, um backtest ontem, né? Que correspondia ao seguinte, eu vou compartilhar aqui com vocês, ó. Então, o que eu fiz nesse backtest? Eu considerei os fechamentos do Ibovespa acima, o maior fechamento dos últimos 60 dias, tá? E com a média móvel de 200 apontando para baixo. Ou seja, para representar o quê? Para representar uma reversão de tendência de prazo mais longo. Então, o que a gente tem aqui, né? Os dados nos mostram que um dia depois o mercado costumava corrigir, cair um pouquinho. Isso aqui foi ontem, né? Olha o que o mercado fez hoje, ó. Caindo 0,09%. Ou seja, absolutamente alinhado com a estatística. Dois dias depois, uma leve alta. Ou seja, nada demais. Cinco dias depois, também ali, ó. 0,12%. O que que quer dizer? Que dentro dessa condição, o esperado é que o mercado fique de lado. Descanse aqui um pouco. Agora, vamos olhar para um prazo mais longo. Dez dias depois de um evento como esse, a gente já começa a ter um contexto bem autista. Em 62% das vezes o mercado subiu, quando subiu, subiu na média 5%. Isso produziu uma expectativa matemática de 1,55%. Quinze dias depois, o mercado subiu 67% das vezes. Quando subiu, subiu em média 6,69%. Isso produziu uma expectativa matemática de 2,38%. Ou seja, para um curtíssimo prazo, o esperado é algum descanso, mas para um prazo maior. A expectativa é de continuidade da movimentação autista. Então, a gente começa a juntar as peças. Número 1. O cenário autista pelo mercado está acima da resistência. Veja que o mercado conseguiu fechar acima da resistência. Quer dizer, sendo ultra, mega, completamente objetivo, a forma que eu traço resistência é da seguinte maneira. Eu pego o maior fechamento do período, a maior máxima do período e o maior fechamento. E eu considero esta região como resistência. Então, sendo assim, ultra, mega, completamente objetivo, o mercado está testando ainda a resistência. Sejamos, assim, objetivos. Então, quando a gente tem uma regra objetiva, as coisas ficam um pouco mais fáceis. Ou seja, esta região aqui é a região que vai dar maior máxima ao maior fechamento. Então, essa faixa de preços, o que faz muito mais sentido do que um preço isolado, é a região de resistência do nosso IBOF. Muito bem, o mercado está ali, testando essa região. No semanal, como a gente observou, o mercado conseguiu se livrar da média móvel de 20. O mercado renovou as máximas. Ou seja, quem tinha vendido, tinha apostado na queda aqui do mercado, foi estopado. Se colocou o stop aqui em cima. Outro ponto interessante, o mercado conseguiu passar para cima da máxima do mês passado. Olha ali, foi alguns pontinhos que o Ibovespa conseguiu passar para cima da máxima de dezembro. Isso é um sinal autista. Agora a gente começa a fazer aquela leitura mais grafista pura. Não é algo que eu uso para tomar decisão, mas a gente pode fazer. Considerando que aqui a gente tem um fundo e aqui um fundo, o mercado vindo a consolidar esse rompimento. Ou seja, um dia que o mercado venha a fechar acima desta região de preços aqui, dos 109 mil pontos, vamos arredondar. Isso deixaria o mercado aberto para novas altas. Tecnicamente falando, a gente pode simplesmente pegar essa amplitude aqui e esperar que ela duplique. Duplique. Correto? É ou não é? Beleza. Qual seria o alvo disso? O alvo seria exatamente 119 mil pontos. Correto? 119 mil pontos. No entanto, antes disso a gente tem máximas anteriores. Tem essa região de preços aqui. Certo? É ou não é? Tem essa região de preços ali que fica em 114 mil pontos. Que era uma importante região. Era suporte, virou resistência, virou resistência. Certo? Então é basicamente isso. Espero que o mercado fique alguns dias de lado e retome a tendência, o movimento de alta mais à frente. É importante colocar, se não me engano foi na primeira live do ano, eu compartilhei uns dados aqui em relação à comparação dos retornos da primeira semana de janeiro e o retorno de janeiro. Ou seja, quando a primeira semana do ano de janeiro é baixista, o mês de janeiro costuma ser baixista. Por hora esse padrão sazonal vai falhando. Por hora esse padrão sazonal vai falhando. Agora, vou compartilhar uma coisa para vocês que quem é meu aluno ou é assinante do CTC já sabia. Que é os dados em relação ao que esperar, né? Para 2022. Tchê, cadê o que esperar para 2022 aqui? Dio santo, vamos abrir aqui. Mapoco, o povo aqui, ó. O que esperar para 2022? Ó. Essa live aqui, a gente fez exclusiva para alunos, tá? E assinantes foi no dia... Ah, não lembro que dia foi. Ah, dia 11. Foi no dia 11, tá? Então, vocês estão vendo aqui. Esse aqui é o comportamento do ano finalizado em 2, né? Então, eu peguei os dados do Ibovespa de anos finalizados em 2. Isso aqui se chama ciclo decenial. Então, o que costuma acontecer nos anos terminados em 2? O mercado costuma subir até abril. Para depois apresentar um movimento de queda até junho, uma lateralização, uma queda até novembro, uma recuperação no final do ano. Esse aqui é o comportamento médio dos anos terminado em 2. 92, 2002, 2012, tá? Sim, no Brasil a gente não tem muitos dados em relação a isso, tá? E, também, eu fiz aqui o mesmo estudo, né? O comportamento médio dos anos eleitorais. Então, eu considerei aqui 98, 2002, 2006, 2010, 2014, 2018. Olha que coisa curiosa, o mercado tende a subir também até por volta de abril. Curioso, né? Ela não é interessante para depois iniciar o movimento de queda até por volta de junho, recuperação em julho, derretida até o começo das eleições e recuperação até o final do ano. Então, um misto disso com isso é o que esperamos para 2022, tá? Ou seja, o movimento de alta até por volta de abril, tá? Mais uma vez, isso aqui era uma informação que eu tinha trazido para alunos do CTC e dos... Assinantes do CTC e alunos dos treinamentos que a gente fez no dia 11. Fechado? Então, eu acho que o Ibovespa é isso, né, pessoal? Não tem mais muito o que falar. A gente poderia ficar traçando a retração de Fibonacci aqui. Nossa, vamos traçar uma retração aqui. Ai, que coincidência, né? Olha ali, bateu a retração de 50, a retração de 61 com os objetivos. Cara, qual a utilidade de usar Fibonacci? Nenhuma. Você chegou às mesmas conclusões sem usar Fibonacci. Essa é a realidade, tá? Tem mais alguma coisa para falar do Ibovespa? Não tem mais nada para falar do Ibovespa. Vamos falar do dólar? Muito bem. Então, o dólar, a gente tem aí algo importante a ser dito. Primeiro, vamos começar pelo... Não, vamos começar pelo diário, porque a gente teve um momento interessante. Primeiro de tudo, semana passada a gente colocou que o esperado era que o mercado viesse até aqui os 5.400 pontos. Assiste o vídeo da semana passada, se ficar com dúvida. O mercado foi lá, tá? O mercado foi até ali os 5.400 pontos e respeitou o suporte, tá? No entanto, no entanto, no entanto, o que nós temos? Número 1, o dólar perdeu o seu canal de alta e abriu a possibilidade de agora se transformar num canal lateral, ou seja, num retângulo. Isso aqui se esvai, ou seja, deixa de ser um cenário se o mercado fechar abaixo de 5.400 pontos. Se isso acontecer, o dólar viria até o próximo suporte que está aqui em 5.150, 5.160, correto? Mas, por hora, o esperado é alta dentro dessa lateralização aqui do dólar, tá? É verdade, é verdade que dentro dessa lateralização o mercado tentou formular aí uma tendência, né? Já tem aqui zigzags descendentes. Esse fundinho já virou resistência, ou seja, há uma tendência já vigente, até porque a média já virou pra baixo. Embora, como o mercado está dentro de lateralização, a gente considerar a tendência, a média tende a não ser muito respeitada quando o mercado está em lateralização, tá? Então, até prova em contrário, o esperado é algum descanso aqui dessa porrada pra baixo que o dólar deu essa semana, né? E aí a gente pode olhar o gráfico semanal do dólar, tá? E o que nós temos? Nós temos nada mais, nada menos do que o dólar consolidando aquela resistência mais afastada, né ou não é? O que a gente teve aqui foi isso, a consolidação dessa grande resistência aqui, ó, dos 5.800 pontos. O mercado já bateu uma, duas, três, quatro, cinco, seis vezes. Bate lá, se afasta, né? Veja que no semanal, mais uma vez, o dólar fechou em queda e perdeu a média móvel de 20 semanas. Isso é um sinal baixista, tá? Isso aqui é um sinal baixista pro dólar, tá? No semanal, o rompimento da média móvel de 20 é, sim, um sinal baixista. No entanto, é um sinal baixista dentro dessa congestão, tá? Num prazo mais afastado, o dólar está dentro de uma grande congestão, tá? Não duvido nada, o dólar, sei lá, vir lá pro suporte. Obviamente que a gente vai traçando os cenários por partes, né? Por caminhos mais próximos. No momento, o que a gente tem é o dólar respeitando o suporte, se perder esse, tende a buscar o outro, se perder esse, tende a buscar o próximo. Então vamos por partes, tá? É basicamente isso que nós temos aí no dólar, tá ok? Tchau, tchau, tchau.